A nomenclatura é variada, surto, colapso nervoso e até síndrome de burnout. Rótulos à parte, o principal sintoma está cada vez mais presente na população e se trata de um total esgotamento. A situação é caracterizada pelo desequilíbrio entre o corpo e a mente, fazendo com que a pessoa se sinta sobrecarregada. Isso resulta num cansaço excessivo, dificuldade para se concentrar e até alterações intestinais. Os surtos no campo da psicologia e da psiquiatria, eles são comumente associados aos quadros de psicose, mas a princípio qualquer pessoa pode vir a ter um surto, independente de um diagnóstico prévio. Nós podemos reconhecer se uma pessoa está apresentando sofrimento mental através de uma série de sintomas, como por exemplo, perda de sono ou sonolência excessiva, desânimo, choro fácil por qualquer motivo, crises de ansiedade como coração acelerado e tremores e também quando a pessoa parece ouvir e ver coisas que só ela ouve ou vê e tem ideias que só ela acredita e não são compartilhadas pelas pessoas com quem ela se relaciona. De acordo com os profissionais que cuidam da nossa saúde mental, o estresse excessivo é considerado o mal do século. E isso tem sido o gatilho para diversas outras doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 11,5 milhões de pessoas sofrem com depressão e até 2030, essa será a doença mais comum no país. A mesma entidade já indica que a nossa população é a segunda no mundo a sofrer com a síndrome de burnout e a primeira em ansiedade. Independentemente se a pessoa apresenta um estresse que pareça ser a causa do sofrimento mental, nós devemos aconselhar essa pessoa a buscar a ajuda profissional adequada, como por exemplo, o médico da equipe da saúde da família ou um profissional psiquiatra e psicólogo. Nesse caso, a avaliação do profissional irá constatar se a pessoa apresenta um transtorno mental e começar a partir daí um tratamento adequado. Muitos desses problemas estão diretamente ligados à nossa rotina. Então, a mudança de hábito, ou seja, excluir aquilo que faz mal no nosso dia a dia, é uma estratégia a ser levada para toda a vida. Todas essas coisas podem e devem ser trabalhadas no acompanhamento com o profissional da psicologia para que a pessoa consiga entender melhor quais contingências levaram ao surto, quais foram as condições naquele momento e como lidar melhor com essas situações no futuro. Então, ela vai, nesse processo, construir estratégias e ferramentas para lidar de formas mais criativas e mais tranquilas com as condições da vida que ela tiver que enfrentar. Então, ela vai, nesse processo, construir estratégias e ferramentas